Durante a Guerra dos Mil Anos em Bleach, temos um acontecimento extremamente marcante, a invasão do Palácio do Rei das Almas. O Palácio do Rei das Almas é um local barra dimensão que nos traz curiosidade desde o início da obra de Bleach, desde as tramórias de Aizen até os mínimos detalhes contados por Shinigamis como Yamamoto e Urahara. Esse é o local onde permanece o Rei das Almas, e também o local que fica sob a jurisdição da Divisão Zero, uma divisão composta por 5 Shinigamis de nível Capitão, os responsáveis por proteger o Palácio Real e também o Rei das Almas. Esses Shinigamis são ditos por Keoraku, como aqueles que valem por todas as Divisões Goten 13 juntas. O avanço do Exército Quincy era apenas uma questão de tempo até que Urahara chegasse ao seu local. Sua chegada ocorre no capítulo 587 do Mangá de Bleach, junto a Jugran e Uriu Ishida, seus Sternwriters B e A respectivamente. Nesse vídeo de hoje, vamos ver todo o avanço de Urahara dentro desse local, todas as batalhas que ocorreram inicialmente, principalmente a Batalha do Rei Quincy com o Monge Itbe Riosubi, uma das lutas mais marcantes do Mangá de Bleach. Então já deixa aqui o seu like para apoiar o canal e também esse vídeo. O seu like vai ajudar o YouTube a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Então desde já eu agradeço e agora sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Urahara é transportado ao Palácio do Rei das Almas, junto a Ishida e Jugran. Todos os membros da Revisão Zero sentem suas hiatus assim que eles pisam no Palácio Real, ficando todos alertas. Urahara observava o local. É quando Jugran, de repente, presta condolência ao seu Rei Quincy, que responde de forma rude, dizendo que não se presta contemplação a um túmulo apodrecido. Assim, a invasão se inicia com Jugran, chamando diversos Quincy por um portal. Mas esses soldados que avançavam rapidamente, são interceptados por Tenjiro Kirinji, que derruba todos facilmente. Urahara questiona se Kirinji realmente achava que conseguiria pará-lo. O Divino General do Leste apenas responde que sim, convocando as águas e suas fontes termais e na sequência ativando seu Shikai, chamado Kimpika. Apesar de Tenjiro tentar acertar Urahara diversas vezes, parecia que os golpes simplesmente não acertavam. Até que o Rei Quincy passa tranquilamente por Kirinji, que não consegue fazer resistência ao avanço de Urahara. Mais à frente, Urahara se encontra com o Chutara sem Jumaro. Assim como fez com Tenjiro, o Rei Quincy passou por ela como se não se preocupasse com os ataques recebidos. E quando atacado, todas as espadas do soldado de Chutara simplesmente acertarem Urahara. É quando do chão sai o Quincy W, de The Wind, ou o vento. Esse Quincy era o responsável pelos ataques não acertarem Urahara, o Quincy parecia falador, destruindo todos os soldados de Chutara. Mas isso não durou muito tempo, já que enquanto o Stanley Whiter falava, a Shinigami fez alterações na roupa dele, sem que nem mesmo ele percebesse. A túnica alterada por Senjiro Maru simplesmente perfura o Quincy de todos os lados, levando ele a uma morte completa. Agora restava apenas a Shinigami e Urahara. O Rei Quincy então faz mais uma convocação, trazendo mais soldados para enfrentar os soldados do Rei das Almas, e a sua Guarda de Elite para enfrentar os Capitães da Divisão Zero. Os Guardas de Elite eram os Quincy Zemi, X, C e D. E, respectivamente, Geralt de Valkyrie, Liri Barro, Pernida e Askin. Então a verdadeira batalha começaria agora. O primeiro a avançar contra Senjiro Maru, é Geralt de Valkyrie. O Quincy corta a agulha da Shinigami com sua espada, Chutara então covoca uma nova escalação para seus soldados, e um gigantesco soldado cai do céu. Pernida distorce o soldado matando, para a surpresa da Divina General do Norte. Lili diz que ela agora deveria estar imaginando que o Palácio Real do Rei das Almas iria acabar ruindo, e esse seria o pensamento natural para que eles estariam prestes a serem derrotados. Em seguida, ele dá um tiro com seu rifle na cabeça de Senjiro Maru, matando a Shinigami. Ela cai de costas no chão, aparentemente morta. Após uma discussão com o Geralt, Lili pede que Pernida ajudasse a limpar o local, com o Pernida distorcendo o corpo de Chutara, fazendo ela virar um tipo de bola. Depois de uma limpa, o Quincy X pede que o Rabarro continuasse avançando, porque agora ele não teria mais problemas. Porém, nesse momento, a paisagem do local se distorce, e Senjiro Mara parece de pé, ainda viva. Atrás de Lili, dizendo que aquele ali era apenas um palácio falso, criado apenas para dar boas-vindas aos Quincy's. Então vemos Ichibe, o monge Shinigami, dentro do Palácio Real, sendo responsável por ocultar o local que só se cai. Quando o local verdadeiro é revelado, é nos mostrado que os Quincy's caíram em uma armadilha de visão zero, e agora estavam presos na jaula de Kiryu e Rikifune. Kiryu explica a jaula da árvore, cria frutos através de sua Riatsu. Ou seja, quanto mais Riatsu ali, maior e mais forte a árvore vai se tornando, fazendo aquela jaula ser algo extremamente rígido. Assim, o Shinigami ou Edson e Maia, chegam para enfrentar de frente os Quincy's. Junto a ele, estava um aquário gigantesco, com uma Zanpakuto dentro. Ao sacar aquela espada, o Shinigami anuncia agora, o início da batalha verdadeira. Guerra de Valkyrie, é o primeiro a avançar novamente. O Edson simplesmente desvia, e nocauteia o Quincy com apenas um único golpe de sua Zanpakuto, fazendo o Lira e deduzir que aquele era um truque. Baru então atira contra o Shinigami, mas o Edson corta todas as balas de Heishi, avançando contra a Lira e o cortando fatalmente. Antes de Pernida pudesse fazer qualquer coisa, Ni Maia arremessa sua Zanpakuto contra ele, acertando ele no local que deveria estar o seu rosto. Em seguida, ele pega a espada novamente, e tenta acertar o Askin. Esse é o primeiro Quincy dos quatro, que consegue reagir a um golpe de Oetsu, mas também acaba sendo finalizado, quando jogado ao chão. Ni Maia conta sua vitória sobre os Quincy, se dirigindo a Yuha Barra. Então ele sente algo estranho em seu corpo, e vê que o último Quincy ainda estava vivo. O poder de Askin, é controlar a dose letal. E nesse momento, ele controlava a dose letal de Oetsu, em relação ao seu próprio sangue. Ou seja, o sangue de Oetsu estava sendo venenoso para ele. Ni Maia chega a se ajoelhar e depois deitar no chão. Ouvindo toda a explicação de Askin, é quando ele se corta com sua Zanpakuto, e tira a quantidade de sangue que estava sendo letal para seu corpo. Em seguida, ele tenta lutar com Askin, mas ainda assim ele estava em desvantagem, por causa que a dose letal de seu sangue, era menor que a quantidade necessária para sobreviver. Era como se ele estivesse condenado a morrer ali. Mas é aqui que Tenjiro volta para o combate, com suas águas termais de sangue, trocando completamente o sangue do corpo de Oetsu, dando ao Shinigami uma, entre aspas, nova vida. Assim, Ni Maia finaliza de uma única vez o Quincy D, Askin, e agora aparentemente faltava apenas Yu-Habaha. Oetsu parecia meio inseguro em relação às habilidades do Rei Quincy, já que as informações eram muito vagas em relação a ele. Foi quando Yu-Habaha usou a habilidade chamada de Owlsley, e é assim que eu vou chamar ela aqui no vídeo, porque sinceramente não sei pronunciar isso aí. Esse é o poder que permite que Yu-Habaha roube todo o poder dos Quincy que estavam no seu site, tirando daquele Sterewriters todo o seu poder e dano para sua guarda real, fazendo com que todos voltem à vida e ainda mais fortes. Instantaneamente, um tiro de Eruid pega no ombro de Ni Maia, fazendo seu ombro ficar totalmente destruído. Júgra então começa a explicar que aquela habilidade de Yu-Habaha faz uma redistribuição de poder, fazendo os Quincy Elite renascerem com ainda mais poder que tinham antes. Em seguida, Liribarro atira um segundo tiro, e Tenjiro e Rikifune interceptam esse tiro com suas Anpacotos após usar o chumpo, mas algo inesperado acontece nesse momento. O tiro do Quincy simplesmente atravessou suas Anpacotos, acertando diretamente no peito de Uetsu, o atravessando e matando o Shinigami. Agora a guarda real dos Quincy iria lutar com o resto da Divisão Zero, no caso, Kiryu, Rikifune, Tenjiro e Senjiomaru, enquanto Yu-Habaha avançaria sozinho para chegar até Ichibei Ryosubi, para uma verdadeira batalha pelo Palácio do Rei das Almas. Yu-Habaha chega à área do monge, o chamando pelo nome. Ichibei se levanta e diz que o Rei Quincy não deveria falar seu nome tão casualmente, pois sua garganta poderia acabar sendo esmagada. Em seguida, Ichibei faz uma demarcação no chão da área, dizendo que aquela ali seria a área onde Yu-Habaha seria derrotado, enquanto o Rei Quincy responde que ele morreria três passos antes disso. Assim que Yu-Habaha termina de falar, Ichibei faz o desenho de um selo, e uma grande mão aparece batendo contra o Rei, o arremessando para longe, uma distância de aproximadamente 4 mil quilômetros. Yu-Habaha tenta falar durante o arremesso, mas sua voz simplesmente não sai, fazendo o aviso de Ichibei se tornar uma realidade, e novamente a mão aparece arremessando Yu-Habaha por mais 4 mil quilômetros. No meio da pancada, o Rei Quincy com suas próprias mãos as enfia em sua garganta, reativando assim a sua voz, voltando a poder falar. Em seguida, ele atira com seu arco santo contra Ichibei, com uma flecha passando bem em seu corpo. O monge agora acaba ficando irritado, e decide que a melhor opção seria matar Yu-Habaha. Os dois estão cruzando suas espadas, e o Rei Quincy observa que Ichibei parecia extremamente empolgado depois de decidir que iria matá-lo. Quando Ichibei acerta Yu-Habaha com suas ambas, o Rei Quincy se protege com seu braço, tendo o nome dele cortado ao meio, passando a se chamar apenas Bra, com suas capacidades sendo diminuídas pela metade, e Yu-Habaha pode se sentir mais pesado. O Rei Quincy tenta o contra-ataque, mas agora ele era mais lento, então ele tem seu nome cortado ao meio, passando a se chamar apenas Yu-Habaha, sem o Barra. Ichibei ainda com seu rosto empolgado, resolve provocar Yu-Habaha, perguntando como era o grandioso Rei dos Quincy's, estar sendo esmagado com metade de seu poder para o odioso líder dos Shinigamis. Yu-Habaha responde com empolgação, se levantando novamente para o combate. O Rei Quincy, diz que tudo que existe no mundo é feito para ser roubado por ele, então nem mesmo Ichibei, poderia tomar os seus poderes, jogando contra Ichibei, um gigantesco ataque com a manipulação do Reishi, ataque esse que o monge segurou com suas mãos. Ryosub, diz que apenas não queria tomar todo o poder do Rei, ele havia sido benevolente com ele, apenas não querendo manchar a reputação dos Quincy's, matando Yu-Habaha com seu poder máximo. Ryosub então avança novamente contra Yu-Habaha, usando um poder chamado Hiyapo-Hankan, para se defender. O Rei Quincy usa seu blanto Venia Yaten, uma barreira de blanto. Ichibei então usa o Hado oculto, invocando um gigantesco dragão em sua Riatsu. Em seguida, ele segura com suas mãos no pescoço de Yu-Habaha, e o Habaha é a de fazer seu blanto Veni, começar a consumir o lado do corpo de Ichibei que o tocava, porém o monge resiste, e destrói a garganta do Rei Quincy. Em seguida, Ichibei Ryosub, ativa sua Shikai, chamada Ichimonde, agora ele pode jorrar de sua espada cor preta. A tinta preta começa a cair para todos os lados, cobrindo a espada e a cruz do Rei Quincy. É aqui que Ichibei explica sua habilidade, tudo que a Ichimonde pinta de preto, acaba perdendo seu nome, e naturalmente perdendo seu poder. Yuhabaha, em uma atitude desesperada, invoca o altar sagrado, para tentar roubar os poderes de Ichibei. Porém, o altar é desfeito, ele não pôde roubar o poder do Shinigami. Ryosub explica que seu poder realmente foi roubado, mas ao mesmo tempo, o poder dele não poderia pertencer a Yuhabaha, pois quando ele libera Ichimonde, todo o preto do mundo pertence. Nisso, o líder dos Shinigamis, contra-ataca jogando tinta por todo o corpo de Yuhabaha, apagando completamente seu nome, e consequentemente, o seu poder. Em seguida, Ryosub ativa sua Bankai, Shirafu de Ichimonde, uma habilidade permite que ele dê um novo nome a Turo, que sua Shikai e Ichimonde pintou de preto. Então, Ichibei nomeia aquele que era chamado Yuhabaha, agora como formiga preta. Yuhabaha, então se pergunta como chegou a esse ponto. Porém, sem mais nem menos, ele é esmagado completamente por Ichibei, tendo agora sua derrota. Enquanto cai esmagado, o Rei Queen se completa com sua frase, abre aspas, não achei que conseguiria prever até esse ponto, com os meus olhos fechados. Fecha aspas. De repente, Yuhabaha volta à vida, Ichibei é acertado por uma flecha, e o nome que ele vai acabar de pintar, simplesmente passa a ser desfeito. Essa era a habilidade de Yuhabaha, o The Almite. Agora os olhos do Rei Quincy, tinham mais íris de ambos os lados. Agora ele pode também compreender. Ao entender o poder, ele pode usá-lo. As habilidades de Ichibei agora eram inúteis contra ele. Ichibei por um momento, parecia desesperado, e de alguma forma, entre aspas, desorientado, sem entender muito bem aquela situação. Então ele parte para uma cartada final. Hyou sub, usa uma técnica chamada, Futen Daisatsu Hyou, uma técnica que sacrifica 100 noites futuras no social site, em troca de criar uma lápide eterna para Yuhabaha, onde após a morte, ele jamais seria capaz de renascer novamente, se afundando na escuridão da punição eterna. Porém, nada aconteceu. Yuhabaha ainda estava lá, e sob as seguintes palavras, abre aspas, Fecha aspas. Ichibei tem seu corpo despedaçado, sendo destruído pelo poder real do rei Quincy. A cabeça de Hyosub, caia a três passos da linha traçada por ele no início da batalha, assim como Yuhabaha havia previsto. O resto da divisão zero, também havia sido derrotada pelos Tenenwaters. Agora, apenas a caminhada, dividia o encontro pessoal de Yuhabaha com o rei das almas, ou melhor, o encontro de um filho com seu pai. Bom, se você quer saber mais lutos do mangá de Bleach, deixe aqui nos comentários qual você quer que eu traga aqui no canal. E também não esqueça de conferir o confronto Zarakkenpachi com o resto no Hanna, que recentemente eu trouxe aqui pra vocês. No mais, te vejo no próximo vídeo. Um beijo, abraço e... Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!